Olá gente, tudo bem? Sabe aquelas manchas escuras que aparecem no pescoço, axilas e coxas internas? Elas geralmente surgem com a depilação, exposição ao sol, uso de alguns desodorantes ou também podem estar ligadas a problemas de saúde. Quem sofre com essas manchas sabe o quanto elas mexem com a autoestima. Esta receita é 100% natural e vai eliminar as manchas escuras rapidamente da sua pele com resultados visíveis em poucos dias. Anote a receita. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa do suco de limão, uma colher de chá de sal marim, uma colher de chá de óleo vegetal da preferência. Misture todos os ingredientes até que a receita fique homogênea. Em seguida, aplique sobre a área afetada e faça uma esfliação leve por aproximadamente 3 minutos. Deixe a receita agir por cerca de 20 minutos na pele. Durante o tempo de espera, não se expõe ao sol, portanto faça aplicação à noite. Após este tempo, lave bem o local para retirar toda a receita. Repita este procedimento a cada 2 dias. Apenas em poucos dias. Amém. E assim ficou pronto. Tchau.